E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta no canal e hoje, galera, eu vou começar uma nova série de The Scapist, eu já trouxe The Scapist pro canal, porém eu comecei a fazer a série e parei. E agora, pessoal, tem uma novidade, eu peguei a tradução lá na Tribo Gamer, e a tradução tá legal, pessoal, vamos jogar com a tradução. Então, eu vou fazer uma nova partida, essa aqui era antiga, vou fazer aqui, deixa eu escolher aqui como vai ser o nosso cara, acho que vai ser assim, ele vai ser o cara, vai ser o BR Camp, o BR Camp que vai colocar pra... Acabar com tudo aí, tutorial não, é, eu ainda não passei dessa primeira prisão, então vamos jogar aqui nessa primeira prisão. Tem o nome dos caras aqui, acho que tá tranquilo, vou iniciar aqui. Caro BR Camp, seja bem-vindo ao Center Perks, o mais confortável prisão de baixa segurança do comando, condado quer dizer. Em nome de toda a nossa equipe desejamos que tenha uma ótima experiência aqui, caso enjoe de sua TV a cabo, temos várias outras atividades disponíveis. Olha, esse aqui parece um hotel, não é uma prisão. Vamos embora. E aí? Beleza. Qual é, pessoal? Quem será revistado hoje? Gil e Max Eee Gil, você rodou, hein? Hadford Quem que é esse cara? É, você vai apanhar, hein? O que você tem? Próxima chamada matutina Pode ser, eu estou precisando de emprego Tá, não vou pisar na grama não Ai, pisei Felizmente cancelamos algumas excursões Ah, legal, grande coisa Já vamos começar Ah, velho, não vou comer não, hein, velho O negócio é o seguinte O negócio é ficar bem forte Então vamos ficar forte aqui Ah, isso Estou com fome não, velho Sei que eu tenho que trabalhar daqui a pouco, né? Mas vamos começar a trabalhar bem aqui na musculação E tempo livre Trabalhar bem na musculação Ficar bem forte Bater nos caras Ganhar dinheiro E assim por diante, né? Descapiste Ah, já cansou, velho Toma um banhozinho aí Deixa eu ver É Está mais ou menos ainda Tem muita coisa Estou chateado Por que, velho? Está chateado O negócio é o seguinte, pessoal Ganhar bastante dinheiro Então eu vou ficar bem forte Vou bater no pessoal Vou trabalhar Aí depois Depois vou estudar Para desenvolver um plano Para sair dessa Dessa prisão aqui Bem forte, hein? Vamos arrebentar aqui Acho que tem trabalho Ah, almoçar, velho? Ah, não vou almoçar, não Daqui a pouco eu vou Ficar aqui na minha Ficando bem forte Malhando O policial nem viu Já era Opa Vai tomar um banhozinho Ó, já estamos 50% É assim mesmo Ficando bem forte Esse negócio Esse negócio de trabalho De lavador É complicado, hein? Poderia pegar um trabalho melhor Tem que pegar aqui, né? Esse trabalho demora demais, velho Pegar mais roupa Pegar mais roupa Estou perdendo muito tempo Aqui já É, essas roupas aqui, velho Vou deixar aqui, ó É, deixa aí Aí no outro dia eu trabalho um pouco menos Ficar forte aqui Ficar forte Depois bater em todo mundo Tem que achar o vendedor Acho que vai ser uma boa também Comprar alguma coisa Opa, opa O que você quer? Aqui, ó Ô, velho Aqui Martelo É, não dá Tá Tá muito caro Ixi, eu já estou aqui fazendo exercício faz horas Enquanto esses preguiçosos ficam aí Só passeando Vamos ver se hoje eu consigo já chegar a uns 70% de força Aí vamos bater nesses caras aí Deixar os caras sem roupas Andando aí O que você quer? Beleza Você Ah, papel higiênico É Hum Isqueiro, né? Mas ainda não Tá só começando O cara já apanhou aqui Só estava vendo o cara, velho É, não tem nada Vou sair mais cedo, hein Não vou ficar tomando banho aqui, não Aí, já era Já era Ah, esses caras só querem só comer, velho Vou ficar bem forte aqui E eles vão ver Com o BRCamp aqui O BRCamp vai acabar com eles, velho É Vamos ver quanto tempo a gente vai ficar nessa prisão aqui Só no primeiro dia, né? Temos que arrumar o papel higiênico lá para o cara, hein? Vamos sair mais cedo Vamos ver se a gente arruma aí Tem que dar uma andada aqui nos quartos Aqui, ó Rolo de papel higiênico? Acho que é isso que o cara quer, hein? Passa de dente é bom, isso Opa Ah Laminade de barbear Rádio forte Esponja Esponja de plástico Que doido Deixa eu ver O que tem aqui Preço de papel E aqui Oh, talco é bom, hein? Isso aqui, se eu não me engano Dá para ter que fazer o molde Dá para você fazer o molde Para Para fazer chave Chave dá para sair daqui, né? Concordo, cara Vamos pegar uma Coxinha de frango aí Olha o cara brigando, hein? Vamos lá Oh, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, kit de peticor Super cola Ei, ei, ei Beleza Quem que precisar do papel higiênico Aqui É o Mike Vamos achar o Mike aí Max Aqui, ó Mike Ô Mike Aqui, velho Seu papel higiênico Pô, velho Você não quer papel higiênico? Ué, velho O cara não queria papel higiênico? Pegue um bolinho do Rick Aqui é dele? Não Mike Aqui Aqui, ó Rick Será que tem um bolinho aqui? Não, não tem nada Chamada É, já estamos com 66 Toma aí, meu filho Poderia vender um pouco mais barato para mim Consegui lá O negócio para você O pôster É, já estou cheio de favor aqui Max e Gil Ih, você vai ser revistado, hein? Hum, esse aqui é bom, hein? Mas por enquanto, não Tem que ganhar mais dinheiro Beleza Ah, vou embora, hein? Ah, vou embora Já vamos dormir Oh, velho Eu entrei na célula do outro ali, velho Deixa aí Poxa, as coisas ainda estão caras Os lidinhos assim Cara, esse Caraca, velho Vai ser eu, hein? E agora, velho Ah, eu acho que não tem nada lá Ah, pode olhar lá Eu vou é malhar Esses caras ficam perdendo tempo aí, velho Ficar bem forte aqui Para bater na rapaziada É isso Nesses dois dias aí A gente vai chegar Bem forte aí mesmo Aí vou ganhar um dinheiro Aí vou comprar alguma coisa De alguém ali Para bater E vamos começar A fazer o estrago aí Nas pessoas aí Esse presídio aí É isso, tá bom? Tomar um banho aqui Caraca, velho Já estamos ficando bem fortes, hein? Vai logo Olha lá Mais, hein? Fica bem forte Depois tem que trabalhar também Tinha que arrumar um trabalho melhor, hein? Deixa eu ficar bem forte Que eu vou bater nos caras Aí eu vou pegar um bom trabalho, hein? Caraca Eu estou arrebentando, hein, velho Vamos lá Até 20, hein? 21 É isso Opa Desce aí, cara Olha, achei o papel higiênico luxo Não sei para quem que é É para o Mike Vai lá Vai lá Vai lá Um saco Daqui a pouco eu vou Nem vou, velho 85 Cara, eu acho que dá para chegar a 90, hein? Chegando a 90 aqui Já era Vai embora Vai embora Aguarda É isso Vamos olhar mais uma meia hora aqui Antes de trabalhar Aí já vamos arrumar um papel higiênico lá para o cara Não sei porque ele quer esse papel higiênico luxo aí Aí vamos lá Vamos lá trabalhar Deixar aqui Cara, os caras tiraram a roupa que estava aqui, velho Só para eu trabalhar mais, né? Aí assim fica complicado, hein? Assim fica complicado Acho que esse aqui está bom Vou pegar aqui o papel higiênico do cara Agora tem que achar esse cara aí, velho Quem é que é você? Opa Max Vamos, né? De barbear Não tem nada demais Keno Gil Max Cadê o Mike lá, velho? Aqui, ó A isso Eu vou ter que bater no Gil Ih, rapaz Os dois querem que eu bata no Gil Vai ser bom Cadê esse Gil? Max Acho que Gil Cadê você Gil? Ah, aqui Vem cá, Gil Vai, velho Ah, eu ganhei, né? Achei que eu não tinha ganho nada Vamos lá Vamos ficar mais forte aí Para bater nos caras aí 142, hein? Já estamos com bastante dinheiro Para o primeiro Primeiro dia Está ótimo Segundo dia, quer dizer Já está ótimo Depois eu tenho que ver O que é que eu tenho que bater, velho? Pegar o bolinho do Rick Tem que bater no Rick Depois achar um pôster para ele O que você tem para vender aí? Talco Talco é bom Martelo também É, já estou com dois tubos de talco Esse aqui dá para fazer a chave para sair Pacote cartas Ah, vou fazer isso aí, não Beleza Vou lá guardar esse negócio aqui Ah, já tomei banho, velho Não, deixa isso Tem que arrumar um pôster para o cara lá Pô Esse pôster dá trabalho, hein, velho É, não vem me incomodar aqui não, hein É, para que eu vou querer um creme de barbear, velho? Não Deixa eu ver Na hora do banho É isso, vambora, vambora Sai, 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 sai Já era É, até que estamos ganhando um bom dinheiro, hein, pessoal Vamos malhar mais um pouco Nossa, aí sim Agora vamos aqui correr um pouco Correndo aqui vai ser ótimo Vai ficar rápido Sem contar que a gente está com muita força agora, hein Com muita força Vai lá, vou correr bastante, hein Vai lá, até 25, hein Cara, não aguenta, velho Ih, rapaz, está muito fraco ainda Na hora do banho É, isso aqui vai ficar para o próximo dia E aí Estudar um pouquinho Agora aqui está um forte Vou ficar bem inteligente aqui também Vamos aproveitar, né Os primeiros dias é mais assim mesmo, né E aí está bom Você tem aqui para vender, hein Nada que presta E você É, precisa dizer, não Não agora Pessoal Maxi Roy Caraca, esse Maxi aí toda hora, hein Matutina, beleza Tem que ser na hora do banho E depois o matutina Beleza Beleza É, os guardas aqui são bem fracos, hein Isso me lembra Sei lá Opa, cara Estou indo na cela do cara aqui Bem, galera Para o primeiro episódio já está ótimo É Já fizemos bastante coisa, né Ficamos bem fortes Já batemos nos caras Temos martelo aqui para bater neles Ganhando um bom dinheiro Já pegamos alguns talcos Passos de dente É, estamos evoluindo bem, pessoal Para o primeiro episódio é isso Se vocês gostaram do vídeo Deixem um gostei Se não é inscrito no canal Se inscrevam no canal E compartilhem esse vídeo, pessoal Que vai ajudar muito, muito Meus canais Visitem a página TW YouTubers PT Uma página que é destinal A jogadores Total War De língua portuguesa O link dessa página Vai estar na descrição desse vídeo E tem o vídeo que o Oivo fez, pessoal Está em vídeo de destaques Bem, é isso, pessoal Vamos dormir aqui E vamos ficar por aqui, pessoal Valeu, falou Até mais